Olá, gostaria de apresentar para você o curso de pós-graduação e formação em acupuntura japonesa. A Kangedo, Escola Brasileira de Acupuntura e Terapia Japonesas, é a primeira instituição de ensino a oferecer na América do Sul um curso completo e exclusivo em acupuntura japonesa. O nosso curso conta com professores de renome nacional e internacional com vasta experiência clínica. Temos parcerias internacionais com escolas do Japão e professores também internacionais. Dentro do curso, já no primeiro ano, os alunos terão a oportunidade de aprender inúmeros recursos terapêuticos, muitos deles indolores e não invasivos. O nosso estágio inicia-se a partir do oitavo módulo e faz parte do projeto Acupuntura Solidária, onde os alunos terão a oportunidade de tratar a comunidade carente com as mais variadas patologias e enfermidades. O curso possui o reconhecimento do MEC com a chancela da Faculdade Famac, uma das principais faculdades que ministra uma pós-graduação na área de terapias orientais e artes marciais. O curso tem a duração de 24 meses, aonde serão divididos em aulas teóricas e práticas, mais o estágio ambulatorial. Então me diga com quem você estudou que eu te direi que profissional tu és.